Fala galera, aqui é o Beloni, estamos aqui com The Surge, e hoje eu vou passar pra vocês um farm excelente no início do jogo, farm de sucata, que é a moeda do jogo. Porém, não recomendo fazer esse farm se você já não tiver finalizado o jogo, ou se você não estiver muito avançado no jogo. No meu caso, eu decidi fazer o farm já no boss final do game, ou seja, praticamente estou finalizando o jogo e decidi fazer o farm. Claro que você pode fazer no início, mas eu acredito que se você fizer no início, você vai atrapalhar um pouco da tua experiência no game. Então, deixa pra fazer mais no final ou depois de ter finalizado. Mas, se você quiser fazer no início também, cada um joga do jeito que achar melhor. Bom, no início do jogo você vai ter esse primeiro mapa, tá, esse primeiro mapa, essa primeira área aqui do jogo. O que você precisa fazer? Você vai observar que eu estou até sem armadura exatamente pra que o inimigo ali me dê uma quantidade maior de dano. Esse primeiro mapa aqui, é importante você terminar esse primeiro mapa, tá, você deixar ele limpo, deixar todas as portas abertas. Você vai entender por que já já. Então, a primeira coisa que você vai fazer é morrer pra esse inimigo aqui, ó. Pronto, depois de morrer pra esse inimigo, você tem aquele tempo ali de 2 minutos e 30 pra recuperar a tua sucata. E aí que entra a mágica do negócio, vou colocar aqui o meu equipamento. E vamos lá, nós temos que dar a volta em relação aonde está a nossa sucata, que ela tá bem ali. E nós temos que subir o nosso contador de tempo. O contador, ele sobe de acordo com o que você mata os inimigos. Você viu lá que foi pra 2,58. Então, você tem que ter essa porta aberta, essa porta aberta aqui também. E você vai matar os inimigos em sequência pra acumular o tempo. O negócio é chegar lá onde está a nossa sucata com o tempo acima de 5 minutos. Ó, só matar os inimigos aqui. Você vai acumulando o tempo, ó, 3,51. Tá, não tem mistério. Só matar, continua. Tem que matar todos esses que estão no caminho pra você acumular o tempo. Cada morte que você... Cada inimigo que você mata vai acumulando o tempo, ó. Vamos lá, ó. 4,29. Tem mais dois ali que você precisa matar. Vou matar o daqui primeiro, ó. 4,37. 4,47. Vamos lá, hein. Perdi um pouco de tempo. Acho que vai dar tempo ainda aqui, ó. Vamos matar o daqui de dentro também. Porque gravar e falar ao mesmo tempo é bem complicado. 5,3. Vamos lá, ó. 5,9. 5,14. Peguei. Eu tinha 500 mil. Aumentou 50% do total que eu tinha. Foi pra 763 mil de sucata. Se eu refizer esse processo agora, eu vou acrescentar mais 50% desse valor. Vou fazer pra vocês verem aqui. Agora vamos repetir o processo. Como vocês podem ver, peguei ali 1.147.000. 1.810. É isso. Espero que tenha gostado dessa dica de farming aqui do The Surge Farm de sucata. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, o seu like, que é muito importante. No mais, um forte abraço em todos vocês. Valeu. Já é. Tchau. 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 Tchau.